E aí, galera, tudo bem com vocês? Bia Maia por aqui. E no vídeo de hoje do canal, nós vamos falar sobre um livro polêmico que divide bastante a opinião e o gosto entre os booktokers, bookstans, booktubers e etc. Vamos falar de um calhamaço, foi meu primeiro calhamaço do ano e eu tenho muito orgulho de dizer que eu li esse livro e finalizei. Vamos falar de The Lukov Com Amor, de Mariana Zapata, publicado pela editora Charme, depois da vinheta. Bom, gente, quando eu decidi ler The Lukov, eu comprei esse livro tem um tempo e aí eu falei assim, cara, passou do tempo de ler esse livro, preciso saber dessa história porque eu vejo muita gente falar muito bem desse livro. E quando eu comecei, assim, eu já sabia que a Mariana Zapata, ela é uma escritora de slow burn, pra quem não sabe, vou deixar aqui mais uma vez, slow burn é aquele livro com uma história lenta, é uma história de amor mais devagar, né? Você não tem uma paixonite aguda logo de cara, não. O casal vai construindo a história durante o livro e demora um pouco pra ficar junto, né? Aqui, o slow burn é bem slow burn mesmo, tá? Demora muito pra esse casal ficar junto. Então já é um aviso, assim, pra quem não curte slow burn, cara, esse livro não é pra você. Mas vamos falar um pouco do que que se trata a história de The Lukov Com Amor. Bom, pela capa você já imagina, pela capa e pela parte de trás você já vê que tem o quê? Gelo aqui, né? E um patins, né? De gelo. Então aqui nós vamos conhecer a história de dois patinadores de gelo, cada um com sua realidade, né? Nós vamos conhecer o Ivan Lukov, príncipe tchuchuco da minha vida maravilhoso. A razão por eu ter amado esse livro, né? É ele, porque o Lukov é maravilhoso, gente. Não existe personagem contemporâneo, a não ser o Atlas, de É Assim Que Acaba. São os dois personagens contemporâneos mais príncipes que eu já vi em livros de romance contemporâneo. E o Lukov, ele é aquele cara, assim, ele é um patinador famoso. Ele já ganhou vários prêmios, nacional, mundial, estadual, enfim, né? Ele é o primor de patinação. E aí, o que acontece? Ele é irmão da melhor amiga da nossa protagonista, né? Ele é irmão da Karina Lukov, que é a melhor amiga da nossa protagonista, Jasmine, que é patinadora. A Jasmine, gente, ela é uma patinadora pobre, vamos dizer assim, né? Ela não é riquíssima como o Lukov, ela não é famosíssima como o Lukov. Ela tinha um parceiro, mas a gente vê que o cara foi um babaca, né? E largou ela, e ela ficou, assim, sem rumo, sabe? Ela ficou tão desnorteada com o que aconteceu com ela, que ela ficou sem rumo. Então, ela não tinha mais patrocinadora, ela não tinha mais parceiro de dupla. Ela ficou assim, sabe? O que eu vou fazer da minha vida? Sabe? O que eu quero fazer da minha vida é ser patinadora, não vejo outra coisa. Só que eu não sei que rumo tomar da minha vida. Ela tá mais ou menos nesse patamar. E aí, o que o Lukov faz? Cara, já que a minha parceira também vai tirar uma licença, e eu não quero parar de treinar como dupla, não quero fazer carreira solo, eu vou patinar com essa garota. Só que assim, gente, aqui, além do Slowborn, nós temos um Animist Lovers pesadíssimo. Porque ele e a Jasmine não se dão muito bem. Então, assim, é picuinha atrás de picuinha, implicância atrás de implicância. Então, assim, tudo prato cheio pra quem gosta de Animist Lovers. Só que, além de Animist Lovers, o Ivan, ele é o cúmulo da implicância. Gente, tem cenas aqui que eu dava tanta risada, porque ele é o tipo de pessoa, assim, gente, parece criança, sabe? Tipo, ela fala... Não, ele fala pra ela, você vai fazer isso. Aí ela fala, não. Aí ele, você vai fazer. Ela, não, você vai fazer. Aí, quando ela diz que não vai, ele vai e faz ela fazer. Entendeu? Tipo, obriga ela a fazer. Gente, é engraçadíssimo ver essa relação de implicância dos dois o tempo todo. É engraçadíssimo ver essa dinâmica dos dois de implicância o tempo todo acontecer até nas entrevistas que eles davam, sabe? Tipo, a pessoa que tava entrevistando, eu acho que ela percebia. Era notório ver a briga acontecendo ali, velada, mas acontecendo. E, tipo, assim, tem uma cena que eles vão dar uma entrevista que a mulher, ela dá até risada. Ela fala assim, vocês são sempre assim? Sabe? Tipo, porque é notório, gente. Mas, além dessa implicância, quando a história começa a tomar forma, e o Lukov começa realmente a participar de coisas da vida da Jasmine, e entender tudo que ela passa ali, né? Com a relação que ela tem com o pai, que não é muito legal, né? Que é um pai que acha que a carreira dela não vale nada, que ela tá perdendo tempo. Então, isso pra um atleta é muito complicado você não ter o apoio da sua família, né? E o Lukov sente meio que, sabe, uma afeição por ela, por conta disso. E aí é muito bacana ver o crescimento dessa relação acontecer. E isso torna o livro encantador em inúmeros momentos. E assim, gente, aqui vocês não esperem cena de beijo o tempo todo, cena de sexo o tempo todo. Não esperem isso, porque não tem isso aqui. Só tem uma cena dos dois. Pra mim, que leio muito Hot, valeu o livro todo, porque, assim, a espera valeu. Eu digo que a espera valeu, porque a cena é incrível. É, assim, com uma tensão sexual boa, sabe? Tem momentos, assim, que você fica arrepiado. Então, assim, eu gostei muito. Assim, eu dei quatro estrelas e meia pra esse livro, não dei cinco, por conta do slow burn ser muito alto. Eu acho que ele poderia ser um slow burn, como eu já vi em outros livros. Onde você tem o slow burn, mas você tem uma tensão sexual que cresce durante a trama. E aí você não sente o slow burn acontecer. Você não sente falta dos dois se pegarem, porque tem aquela tensão ali, sabe? É a proximidade da boca, é, é, tipo, é o toque no braço, é um toque, sabe, no rosto. É, 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 é presente a tensão sexual durante a história. Faz com que você esqueça o slow burn, esqueça que, ah, não aconteceu ainda a pegação. Você esquece, você não sente, entende? Mas, assim, eu não digo que é um livro ruim de forma alguma. Eu gostei. Recomendo, sim, você ler. É, é uma história belíssima. O epílogo desse livro é, é lindo, lindo demais. Porque mostra, é, o futuro da família Lukov, né? O futuro dos dois juntos. Então, assim, o epílogo, nossa, é um presente que a Mariana deu pros fãs. É, e, assim, um amorzinho, gente. Agora eu preciso ler Muralha de Unipeg e Eu, que é outro slow burn da Mariana Zapata. Bom, gente, era isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que eu tenha convencido vocês a ler The Lukov com amor. E é isso. Se você ainda não conhece meu trabalho, já me segue aqui nas redes sociais. Conheça meu podcast literário, o BB Cash. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.